E aí galera do YouTube que tá falando é o Hiro E hoje pessoal eu vou estar trazendo aqui pra vocês um vídeo explicando Um erro que tá acontecendo na PSN Com muita gente aí e acabou acontecendo comigo Logo depois da intro Bem pessoal o erro que eu vou estar falando pra vocês aqui hoje É o erro que acontece na PSN e que é de número WS-37397-9 Que é um erro de conexão que acontece com a PSN E você não consegue iniciar uma sessão na PSN E aí você não consegue ver isso de amigos Você não consegue ver a loja Você não consegue jogar online E aí fica aquela bosta mano Tá ligado? O bom que dá pra você assistir o Netflix normal Dá pra você ver o YouTube normal também Mas bem eu vou explicar pra vocês o que é esse erro Você pode ficar tranquilo Porque esse erro não é problema na sua conta E também não é problema com o seu console Tem muita gente que fala pra você recriar o banco de dados do PS4 Pelo modo seguro Que isso ia fazer voltar ao normal Mas isso não funciona Porque como eu já disse Não é erro do seu console Você também apagar sua conta E tentar logar de novo Não vai funcionar Porque não é erro da conta Você pode até tentar logar na conta de outra pessoa No seu console E que vai acontecer o mesmo erro Bem, esse erro acontece porque a Sony Tem banido alguns IPs Da rede nossa aqui no Brasil Ela banha alguns IPs De algumas pessoas que fez errado Essas coisas E o que acontece? Aqui no Brasil a gente usa bastante o IP dinâmico Que é aquela coisa que por exemplo Explicando rápido Hoje eu tô com o IP Amanhã eu vou estar com outro número de IP Aí por exemplo Se uma pessoa lá Tentou usar um hack em um jogo Tentou fazer alguma coisa que não devia A Sony vai lá e bane o IP da pessoa Aí a pessoa não ia conseguir entrar mais na rede Só que o que acontece? Como a gente usa o IP dinâmico Amanhã Ou daqui tipo 15 minutos por exemplo A internet da pessoa lá Que ela baniu o IP Troca Gera um novo número de IP E dá aquele número de IP Que a pessoa tava usando Que foi banido pra outra pessoa Então esse erro acontece com a gente Igual aconteceu comigo Por causa disso Minha internet gerou um outro número de IP E eu acabei pegando um IP De um IP banido Pela Sony E o jeito mais fácil de você consertar Primeiramente Você vai lá Desliga o seu modem O seu roteador da tomada Por 5 minutos E depois conecta de novo Porque várias operadoras Por exemplo A Vivo Ela Quando você faz isso Pode ser que ela gere um novo número de IP Agora tem operadores Por exemplo Igual a minha Que trabalha de Tipo Gera IP diariamente Tipo de 24 a 24 horas Então eu tive que esperar um dia Pra tá mudando O meu IP Ou você também pode ligar Entrar em contato Com a sua operadora Ligar lá pra eles E pedir Falar Dá pra vocês me mandar um novo IP Reiniciar o meu IP Que aí eles vão pedir pra você Desligar o seu roteador O seu modem da tomada Esperar uns 10 minutos Eles vão reiniciar Lá na central Daí quando você ligar Vai tá funcionando normal Eu mesmo entrei em contato Com a minha operadora Aqui a Anete Pelo WhatsApp Perguntei pra moça Falei Ó moça Eu tô com esse problema aqui Eu pesquisei Por causa de IP Eu queria saber De quanto em quanto tempo Demora pra tá trocando IP Daí ela falou Que era diariamente De 24 horas Em 24 horas Então eu falei Ah tudo bem Eu simplesmente Deixei o PS4 ali Assisti um filme Netflix Fui jogar no computador E no outro dia Quando eu liguei Tava normal De novo Eu vou deixar um site Aqui na internet Pra vocês Que chama o meuip.com Lá vocês vão poder ver Se funcionou Por quê? Aconteceu esse erro Você vai lá no seu No seu computador Entra nesse site Vê o número do IP Que tá lá Faz esse teste Vai lá Desliga a sua internet Liga de novo Ou liga pro operador E pede pra trocar Aí quando Tipo a operadora Fala ó já trocou Ou você ligar o modem De novo Você vai lá no site Dá um F5 Atualiza a página E vê se mudou Os numerinhos ali Que é o IP Se mudou Liga o PS4 Testa Se entrar Seja feliz Eu não sei porque a Sony É Faz essas coisas Né Ela vai lá e bane o IP Porque Bastante gente tinha falado Que era por causa De por exemplo Ah fulano usou hack Ela vai lá e bane o IP Vai lá e bane a conta do cara Mano Aí já era Mas é isso Bem pessoal O vídeo foi esse Mais ou menos explicando pra vocês Que pra resolver esse erro É só mudando o IP Não tem essas coisas de Ah reiniciar o PS4 Ah erro do seu PS4 Ah sua conta foi banida Ah a PSN está em manutenção Essas coisas Não Você tem que trocar o IP Tem que fazer mudar o seu IP Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se ficou alguma dúvida Comenta aí embaixo Se gostou do vídeo Não esqueça de avaliar Se quer um vídeo específico De alguma coisa Relacionada à informática Jogo Essas coisas Pede aí nos comentários E é isso pessoal Tudo de bom sempre Valeu Falou